E a bela partura, sequinha, com qualidade, 8 unidades, 5 euros. 12 churros, 6 euros simples. Estamos aqui com cobertura, 9 unidades, 5 euros. Pode ser ferreiro rocher, quinder bueno, oreo, chocolate, nutella. 6 churros com 4 sabores, 5 euros. Partuda. Fecheada. Tem que ir. De oreo. É churros. Quanto é que? São boas. Ótimas. Muito, muito a voz. Sempre pontual aos Santos. Não falho aqui um ano. Aqui nos Santos, todos os anos. A marcar ponto. O gosto pessoal, chulos também. Não há Santos sem Sambi, não? Não há Santos sem Sambi, nem há Santos sem farturas da Sambi. As únicas novidades que temos é os churros com cobertura, que têm muita saída. Não há um. Morenco. Morenco. Tanto faz de tudo bom. Fartura. Me encanta. Ou raseada? Eh? Raseada, raseada ou... Raseada. De que? De chocolate ou de que? De chocolate. Oh my God! Raseada, raseada ou 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 r